A CIDADE NO BRASIL Por aí é muito bom para abrir o apetite Ah, finalmente no ponto Eu sou um conassor das coisas finas da vida E essa aqui vai grudar na sua cabeça Respeita o rato Podem tocar essa no seu funeral Eu lembrei esse dado só para você Você vai ganhar tudo isso aí? Sou eu! Eu vou querer isso de volta Cuidado onde pisa O que é seu é meu Você está um pouco verde Ferrugem é igual o bolor, só que mais Atirar é fácil Difícil Fim? 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 Obrigado.